Apenas eu sou o corpo, sou o deputador Acai sou a inteligência desse tipo Eu sou o bairro do Zé Pau do Cristo Desenvolvido a presença do John de Mão, povo Por isso eu não perdi o bairro Mas o tempo é o seu assunto Eu peço o barro do mundo do ex-tudo Eu me vou pôr, eu tenho o seu corpo Eu me vou pôr, eu vou pôr Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr Deixá-los de novo, deixá-los de novo, já vem dentro do mundo, agora aqui é só tudo. Deus sempre será, não se precisou, de tudo em tudo, a vida do povo, pra saber a vida desse povo. Qualquer vida aí, qual da faca aí, qual da escola aí, quem te sabe viver. Qualquer vida aí, qual da faca aí, qual da escola aí, quem te sabe viver. Quem te sabe viver, quem te sabe viver. Fiquei só vendo, vivendo boa noite pela sombra, não sei o que me deu, eu só não fiz a roupa. O que foi a tesoura, que eu acho a tesoura, eu tô de meia trama, mas o que foi a lona? Essa fita na camada, não tá tonta, gargando, gargando, gargandoые, rouvando, gargando rasguido. É a lei sábuga já se foia, é a lei sábuga já se foia Mas de fer 7x sabe viver com é mar Mano se sabe pi daí, mano acorda aí, mano escuta aí, tem que saber Ó, tem que ir daí, mano, acorda aí, mano, escuta aí Tem que saber, tem que saber Tem que saber Saber o primeiro mundo sabe que esse som não acabou Ele só perdiu o coração do seu Senhor E é o que eu te peço, ó, meu pai, muita paz e amor Pai, liberia e papo de sofreror Devejo o guerreiro e da sua vida chorou Saber o coração pelo nosso Criador A ele se tratou, todo mundo salveu Seu filho, a paz me derrubou E hoje a gobrir por você, o nosso inimigo Mas ele se situou, eu não tô com o nosso respeito O nosso controlador, meu Senhor Eu vejo o que eu faço e não sou o imutador Não se lembrou, você é macho, manipulador Com a minha pessoa, eu não tô com o nosso respeito Eu não tô com o nosso respeito, eu não tô com o nosso terror A corrupção vai cair em alto, o alto dominou Não sabe o que eu faço e não pegou, meu Senhor Não se lembrou, ativa, 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 ativa A da corrupção vai cair em alto, ativa, 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 ativa